2024 é ano de Olimpíadas e nós já estamos no ritmo, hoje nós vamos fazer uma competição de saltos ornamentais. E pra deixar a competição mais justa e imparcial, nós te convidamos a mamãe e vó Dinda para julgarem o salto. Calma, antes, momento Cecília. Acompanhe agora o primeiro torneio capivara de saltos ornamentais e o primeiro competidor vai pular, ele se posiciona, pulou. Olha que pulo bonito, hein? Fique com o replay, olha só o movimento. Mas vamos ver o que é que as juradas vão achar, qual é a pontuação que elas vão dar. Acompanhe. Nota zero. Não aplicou nenhuma técnica de salto. Ó, o primeiro pulo foi sem técnica, caiu do zero. Desculpa aí o competidor. Elas não pegaram leve, agora vamos para o segundo competidor. Este é o Pedro. Ele se prepara, pulou, olha só com toda a técnica, bateu perninhas, bateu as perninhas. Olha, olha com detalhes agora. A batida de perna influencia totalmente aí na pontuação. Vamos ver o que as juradas vão dizer. Nota dez. Perfeito. Meu Deus, esse menino é incrível. Nota dez. O primeiro pulo dele, nota dez. Tudo de bom, técnica, charme. Dez, dez. É incrível. E o Pedro já abre a pontuação com as suas notas dez. Agora ficou difícil para o papai. O papai, olha, se posicionou de novo. E o que é isso? Que perninha é aquela? Meu Deus do céu. Ele vai dar um salto e desequilibrou. Está todo errado. Está todo errado. Ele está nervoso. Não começou bem. Não começou bem, mas vamos lá. Ele vai tentar. Pulou. Pulo bomba. Pulo bomba. Pode isso? Meu Deus. O pulo bomba levantou água para todo lado. Podem ver. Eu acho que essa pontuação, não sei, fica com as juradas. Nota um, porque espirrou um pouquinho de água. O segundo, mais ou menos, deu um. Deu um, deu um. Faltou um equilíbrio, faltou uma, sabe, aquele charme. Incrível. Nota um. Olha o Pedro de novo. Ele nem esperou. Ele nem olhou. De novo. Bateu perninha. Bateu perninha. Está olhando lá para o fundo da piscina. Olha isso. Olha isso. Ele já mergulhou. Bateu as perninhas. Pode ver ali que o papai nem olhou para o seu adversário, porque viu que está ficando difícil demais. 10 de novo. Esse menino é incrível. Segundo pulo. Nossa, mil. Mil, mil. Esse menino vai para a competição e vai tirar o primeiro lugar. O torneio capivara é só emoção. Só emoção. Olha lá. O último pulo do papai. Agora vai ser bonito. Agora vai ser bonito. Posicionou. Opa. Pulou. Quase pegou a Cecília. Meu Deus do céu. Vamos ver se isso vai influenciar nas notas. Pode ver ali que a Cecília entra em desespero. Não sei se houve falta ali. Vamos ficar com as juradas. Nota zero. Eva. Não gostei. Opa. Terceiro. Não deu certo. Ele vai ter que treinar muito. Zero. Realmente, o torneio capivara de saltos ornamentais não começou nada bem para o papai. Mas olha lá o Pedro voltando lá para o seu deck de salto. Ele vai pular. Vamos ver. Pulou. Meu Deus. Foi lá no fundo. Voltou. Que pulo emocionante para fechar com chave de ouro. É campeão. É campeão. Vamos lá. Vamos confirmar isso aí. Nota dez. Campeão. O terceiro pulo. Meu Deus do céu. Nota mil. Mil dez vezes. Pedro, parabéns. E o Pedro é o campeão. E o campeão da capivara. E ele ganha agora o troféu capivara das Olimpíadas da Família. Estamos aqui. E não se esquece de já curtir este vídeo. Deixa aí o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Agora. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti